Oração poderosa aos Exus para trair a pessoa amada. Assim como na igreja católica tem-se várias designações para Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, Desatadora de Nós, etc. Os Exus também tem várias designações, chamadas falanges, Exu Tranca Rua, Exu Veludo Negro, Exu Caveira, Exu Capo Preta, Exu da Meia Noite, e muitos outros. Veja essa oração poderosa a todos os Exus que fazem um pedido de atração. Poderosos Senhores, Exu Tranca Rua, Exu Veludo Negro, Exu Caveira, Exu Capo Preta, Exu da Meia Noite, Exu da Meia Noite das Almas, Exu do Lodo, Exu Tiriri, Exu do Tiriri do Cruzeiro, Exu Sete Ventanias, Exu Tiratema, Minha Rainha Poderosa Maria Padilha Rainha do Cruzeiro, e todas as Pombas Giras, façam com que XXX igual o nome da pessoa, me procure ainda hoje urgente, dizendo que me quer ao seu lado para sempre, que não consegue me esquecer, que sente minha falta e que percebeu que sou a única mulher verdadeira, o único homem verdadeiro que lhe encontrou e sempre sonhou em ter na vida, e que está arrependido por me ter feito sofrer todos estes meses e que não quer me perder, que o corpo de XXX e seu espírito em todos os sentidos estejam voltados para mim, que XXX jamais sinta desejos e nem atração por outras mulheres, homens, apenas tenha desejos e atração por mim, que XXX venha de rastro, humilhado e me pedindo perdão e me peça para ficar comigo para sempre, que seu desejo por mim seja incontrolável, que ele jamais consiga ficar mais tempo sem falar comigo, sem me tocar, sem me beijar, sem me abraçar, sem ter relação comigo, pois só a mim irá desejar, que XXX não tenha paz enquanto não vier com urgência ficar comigo, lutar por mim, que me peça perdão por me ter feito esperar por todos estes meses, que só agora descobriu que sou a única mulher, único homem na vida dele que lhe há sempre quis ter, que XXX venha rastejando o mais rápido possível de corpo e a uma para viver para sempre ao meu lado, XXX, concedo-me a graça de vossa misericórdia e de me dar XXX, pois sei que me farei muito feliz, pois em mim está o seu porto seguro, jamais o farei sofrer e ele a mim. XXX façam com que ele perceba que sou a única mulher, único homem na vida que ele tanto procurava, que XXX seja fiel a mim, dedicando a sua vida para me fazer o feliz, XXX, mostrem-me seu poder e dê um sinal ainda hoje desse sentimento que XXX descobriu que sente por mim, um sinal de que estão trabalhando ao meu favor, me ajudando nesta história de amor tão longa e sofrida, eu sempre o amei e quero que ele me ame e me assuma também, sei que meus pedidos serão realizados o mais breve possível, assim seja, e assim será, assim está feito, realizado, concretizado e firmado. Laroeixos e pombas giras, salve vossas forças. Amém.